Essa questão sobre alienígenas, extraterrestres e tal, sempre nos pega, né? Sempre no mínimo ali desperta uma grande curiosidade, ainda mais com tantos filmes, séries, documentários sobre o assunto. Pessoas como Elon Musk, né? Famosíssimas, o cara mais rico do mundo, falando também sobre o assunto. Mas tem uma... eu vou chamar de um boato, vamos falar assim, que rolou na internet essa semana e que pessoas influentes bateram o martelo e disse Não, sim, isso é verdade. A informação vazou. É o que eles dizem. O que eles estão dizendo? Eu cheguei a comentar num outro canal meu, mas eu quis trazer aqui porque saiu também uma informação nova que um jornalista americano que esteve aqui no Brasil denunciando a censura, ele está falando agora lá nos Estados Unidos também sobre coisas assim. Bom, é dito que o telescópio James Webb, o maior telescópio aí que existe, né? Está muito longe da Terra. Ele fotografou, ele vem fotografando, monitorando um grande objeto, que seria do tamanho de uma cidade. Muitos chamaram e cogitaram, eu até falei no meu vídeo, seria a Jerusalém espiritual, né? Uma analogia, uma brincadeira, né? Seria a Jerusalém do céu que vai descer? Porque eles falaram é do tamanho de uma cidade, é muito grande. E o que eles estão dizendo é que não é um objeto natural, é algo que realmente é de alguém, vamos dizer assim. Por que eles estão afirmando isso, né? Eles estão dizendo que, olha, é de alguém porque ele está corrigindo o curso e vindo em direção à Terra. Porque o curso dele não estava, então ele está corrigindo, corrigindo e adequando para vir para a Terra. Será, gente? Será que teremos aí uma grande surpresa? O que é que vem pela frente, hein? Bom, vamos para a tela, como eu gosto de mostrar para vocês. Esse aqui é o James Webb, né? O telescópio, né? Parte dele, pelo menos, para você lembrar. Telescópio James Webb detectou objeto não natural, movendo-se para a Terra? Eu vi até em um site desses de verificação de fatos, porque é assim, porque é curioso. Eles negam, eles falam, não, não tem isso, mas também não tem como provar que não tem essa informação. Por isso que eu falei, olha, supostamente é um boato, mas que muitas pessoas grandes aí da internet, né? Estão falando, americanos, tá? Que são desses caras que fazem esse tipo de conteúdo, que tem fontes denunciantes falando, olha, o Lano me disse, lá de dentro, realmente, eles estão monitorando sim e não estão contando para as pessoas, tá? Bom, no final de setembro de 24, os usuários em vários sites de mídia social postaram alegações de que o telescópio espacial James Webb provavelmente tinha acabado de descobrir vida extraterrestre. Bom, provavelmente. De acordo com esses posts, o James Webb avistou um grande objeto a cerca de 10 anos-luz de distância da Terra, que estava se movendo em direção ao planeta. Os posts alegaram que o objeto tinha que ser algum tipo de nave alienígena, porque o James Webb já havia observado o objeto mudar sua trajetória de maneira não natural. É o que vem sendo dito, né? Então, por isso que fala, bom, não é natural, então, ou seja, é alguém que está no controle disso aí. É o que estão dizendo, tá certo? E aqui tem até uma concepção artística, né? Que um cara fez de uma nave ali. Bem, mas fique até a segunda parte do vídeo, porque o jornalista que esteve no Brasil denunciando a censura tem algo para nos falar, tá certo? Bem, gente, só lembrando que a minha rifa está no ar. Participe aí, tá bom? Nós estamos entrando na etapa final, 35 centavos o número, mínimo de 15 números, tá bom? Você pode ganhar 6 mil reais ou um iPhone 15. Você vai escolher. Vai ser numa live aqui, no dia 27 agora, que eu vou divulgar o vencedor. Mas tem um segundo prêmio. Quem comprar mais bilhetes vai ganhar 2 mil reais no Pix. Então, você tem duas chances aí. Aproveita, participa. Primeiro link na descrição ou escaneia esse QR Code aqui, combinado? Então, vamos lá. Bom, o Snopes, que é esse site aqui, enviou vários e-mails de leitores pedindo... Recebeu, né? Para verificar a alegação. Eles falam assim, descobrimos que nenhuma evidência existe sobre isso. Eles falam que a informação começou no dia 17 de setembro de 2024 em um vídeo no YouTube explicando a suposta descoberta. O canal que enviou o vídeo, chamado Psicoativo Podcast, produz conteúdo diário sobre OVNIs e outros supostos sinais de vida alienígena. De acordo com o vídeo, os membros do Congresso estavam recebendo briefings sobre uma descoberta do James Webb. E que a agência de segurança é iniciada nos Estados Unidos também ali. O departamento de defesa também está investigando. As informações apresentadas aos membros do Congresso sobre esse suposto objeto aparentemente não foram classificadas, mas não foram tornadas públicas. O vídeo não nomeou sua fonte, né? Nos dias seguintes, outros canais e perfis do X começaram a falar sobre o assunto. No dia 21 de setembro, também teve um pergunte, acho que é um político, um corpo da imprensa baseado em Washington, que faz perguntas aos políticos enviados por usuários das mídias sociais. O representante André Carson, né, diz sobre esse suposto briefing do James Webb. Ele presidiu uma audiência aberta no Congresso em 2022 sobre OVNIs, né? O termo que agora é usado como UAP, né? E ele, tal, 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 aí liderando alguns usuários online, tal, tal, apontou resposta seria mais consistente se tal briefing, né, fosse de informações classificadas. Então aqui, ou seja, a tradução é um pouquinho errada aqui, mas o que eles querem dizer aqui é que o político não confirmou tal informação. No entanto, um comentarista disse que nenhum comentário, não existe essa confirmação, né? É um deles lá dentro, dizendo assim, ó, não existe essa confirmação. Então eu tô adequando a tradução aqui, quando traduz direto pelo navegador, ela fica um pouquinho errada às vezes, né? Bom, nas próximas semanas, o rumor saiu do controle nas mídias sociais, onde muitas vezes era tratado como fato. No entanto, não houve nenhuma evidência além do boato de que o objeto foi detectado. Veja só, ó, não encontramos informações sobre a suposta descoberta na NASA e de outras agências espaciais, nem qualquer ramo do Congresso. Embora seja possível que essas agências estejam aguardando mais dados antes de fazer oficialmente um anúncio. A falta de qualquer informação de qualquer outro lugar, que não seja um boato, não confirma de uma fonte anônima. E nos levou a concluir que a alegação é infundada. Então veja, por isso que eu falo, esse negócio de verificação de fatos é muito vazio, né, muitas vezes. Sabe por quê? Porque olha aqui, eles foram, pegaram, ó, o cara fez o vídeo. Todo mundo tá compartilhando, todo mundo tá falando. Tá falando que tem uma fonte anônima que falou pra ele. Aí eles vão, conversam com o congressista, o congressista diz que me disse e tal, fica naquilo ali, fala, não, não tô sabendo e tal. Mas eles não trazem algo concreto, viu? Eles procuramos na NASA, não encontramos. Mas eles mesmo no texto dizem, mas pode ser que eles estão guardando as informações pra divulgar na hora certa. Aí no momento eles colocam, não, essa informação é falsa. Então, não é falsa, vocês não conseguiram confirmar realmente, né, infundado eles estão colocando. Então vocês não conseguiram realmente confirmar. Não veio, por exemplo, a NASA e falou, não, isso aí é mentira. Não tem isso, gente, tá? Até o momento não tem isso. Pelo menos eu não vi. Então, fica realmente a pulga atrás da orelha. O que que tá acontecendo? Será que isso é verdade? Bom, segunda parte do vídeo. Você lembra desse rapaz aqui, né? O Michael Schellenberger. Eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, Schellenberger. O que que ele fala, ó? Denunciante revela o nome do programa de recuperação de OVNIs. Então, eles conversaram aqui, ó. De acordo com o jornalista independente Michael Schellenberger, um repórter, um relatório teria vazado ao repórter, né? E afirma que o Pentágono está operando um programa secreto de estudo de recuperação de OVNIs, chamados Constelação Imaculada. Ele também sugere que o Poder Executivo venha administrando, possivelmente há décadas, questões relacionadas ao fenômeno sem o conhecimento e supervisão do Congresso. Tá vendo? Então, é esse cara que ficou até famoso no Brasil, Schellenberger, Michael, tá? Por defender a... é... lutar contra a censura, tá bom? Lutar contra a censura, é esse o termo, né? É... lutar contra a censura, denunciar o que tá acontecendo no Brasil. E ele agora tá denunciando isso junto com o cara ali, ó. Schellenberger disse a Ross, da NewsNation, que tem estado em contato com o denunciante, cujo papel exato e outros detalhes de identificação, incluindo gênero, foi omitidos por medo de repercussões, caso sua identidade se tornasse conhecida. O Schellenberger afirmou, Não creio que ele esteja fingindo ou mentindo sobre uma possível retaliação ao revelar isso. Essa pessoa descobriu esse material acidentalmente, não era algo que eu esperava encontrar. Esse medo, explicou o jornalista, é a razão pela qual o denunciante não compartilhou imagens de inteligência mostrando ovnis. O denunciante anônimo indicou que o Departamento de Defesa criou o Constelação Imaculada em 2017, depois que um artigo do New York Times expôs a existência de outro programa conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. O relatório cita evidências incluindo avistamentos de ovnis coletados pelo Pentágono, olha aí, objetos voadores não identificados que foram coletados pelo Pentágono, e eu digo, começa lá atrás no caso Roswell, né? E documentos de inteligência que descrevem encontros em primeira mão com esses objetos, que são armazenados em um banco de dados usado pela comunidade de inteligência. O relatório também descreve em detalhes vários encontros surpreendentes, com um em que orbes cercaram um F-22 e o forçaram a sair de sua área de patrulha, e outro em que a tripulação de uma aeronave da marinha observou uma esfera laranja descer de grande altitude após o que experimentaram, uma sensação de desconforto, que descreveram a situação como se tivessem saído de um transe. Olha aí, tudo documento que tá lá. O governo nega conhecimento, é lógico. O porta-voz do Departamento de Defesa negou a existência de quaisquer registro, né? No entanto, os investigadores têm pressionado pela desclassificação e transparência do governo nos últimos anos. Acreditam que o Pentágono mentiu e continua a mentir. Mas isso é óbvio, né? O cara não vai revelar, até porque quer tirar vantagem militar dessas coisas, né? Imagina você ter um objeto, você faz uma engenharia reversa e consegue tecnologia que seja vantajoso pra você. Bom, abre aspas aqui, ó. Eu disse há algumas horas, este é um dos programas de acesso especial não reconhecidos. Seu objetivo é detectar, coletar, colocar em quarentena e transferir esta tecnologia exótica, lidando com incursões de OVNIs em todos os domínios, espacial, ar, terrestre e marítimo. Tô muito feliz que isso tenha se tornado público. E tenho certeza de que há muito mais pra saber sobre esses programas por parte das pessoas diretamente envolvidas neles, ó. Mas poderá ser conhecido sobre o assunto na próxima audiência pública do Congresso sobre o tema. Que vai ser agora em novembro de 2024, onde eles vão falar sobre essa questão no Congresso, gente, abertamente, tá? Então é isso que tá acontecendo no mundo, né? Por exemplo, se você vê esse objeto aqui, ó. Isso aqui aconteceu em Taiwan, tá? Taiwan. Olha lá, tem várias coisas de objetos assim, não identificado, que a gente fica sem saber de onde que vem essas bagaças. Que fica aí flutuando pra cima, pra baixo, andando, né? Parece que tem uma tecnologia antigravitacional. O Elon Musk falou que a maior parte disso aí, ele acredita que é feito pelo ser humano. Que são tecnologias humanas que, né, não são reveladas. E que os caras escondem até pra ter vantagens, né? Com a questão de militar, né? Essa é a verdade. Então, gente, mas você vê, o jornalista aí que tava no Brasil, fazendo denúncias sérias, agora ele tá denunciando. Tem um programa secreto de recuperação de óvnis do governo e o cara tá denunciando pra mim. É isso que ele tá falando. E eles recuperaram já objetos voadores não identificados. Talvez eles identificaram a procedência, mas não vão revelar pra humanidade tão cedo, né? Essa é a verdade. Então, será que o James Webb, então, não realmente capturou? Então, veja, eu fiz um paralelo. Um ali é um jornalista seríssimo que tá falando, tem uma fonte que me revelou isso, isso e isso, o programa é esse. Recuperaram, sim, objetos, fizeram engenharia reversa, etc. Outro tá falando, não, uma fonte anônima aqui me revelou. O James Webb pegou um objeto gigantesco, tá vindo em direção à Terra e eles estão escondendo. Só que aí vem os caras aí, análise de fato, estão falando, não, veja bem, nós não conseguimos confirmar isso. Bom, se você não confirmou, então não dá pra falar que é mentira, não é? Não dá pra falar que é verdade nem que é mentira, dá pra suspeitar. E aí? Vamos ver o que é que vai acontecer, né, gente? Essa é a realidade. Bom, participa aí da minha rifa, escaneia esse QR Code aqui, tá vendo na TV? Aponta o seu celular aqui agora, escaneia, você vai direto pra o site aqui da rifa ou clica no primeiro link na descrição. Participe, boa sorte, você vai escolher ao vivo, eu vou te dar essa chance, se você vencer, né, você sendo o vencedor, eu acredito que pode ser você aí que tá me vendo. Você vai escolher entre um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Escolheu o Pix, eu vou fazer na hora pra você, na conta, 6 mil reais, combinado? Então, boa sorte aí, que Deus abençoe, um grande abraço. E clica, então, no primeiro link na descrição. E sempre vou trazendo aqui assuntos interessantes pra gente questionar. Vamos continuar questionando tudo. Até a próxima, gente.